Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Tá na hora de mais uma edição do seu programa, a conversa é com a Sério Trindade, chegando nessa super quinta-feira, hoje 20 de junho de 2024, eu tô aqui com um coração cheio de alegria. Muito mais, muito mais alegre e contente pela oportunidade que Deus está nos dando nesse momento de estar aqui respirando este ar de graça. Que maravilha, olha só, olha que coisa boa. Quanto motivo você tem para acreditar que as coisas estão boas na tua vida? Tem dificuldade? Todo mundo tem. Sem dificuldade a vida não vale a pena, pode acreditar? Agradeça a Deus pelo ar que você respira de graça e parta pra cima dos problemas. Atenção senhoras e senhores, eu tô aqui com uma boroca cheia de informação checada, apuradinha, só pra entregar a todo o estado do Maranhão. Por meio dele, o xodozão do estado do Maranhão, o programa conversa é com a Sério Trindade. Chegando a mais de quarenta emissoras espalhadas em todo o estado do Maranhão, entregando alegria, entretenimento e claro, muita informação. Atenção, atenção Leôncio. Alô, seu Leôncio do Coab Umbacabal, em nome do senhor. Aqui pela Super noventa e três FM, eu peço licença para estar no lar. De todos os maranhenses, seu Leôncio, obrigado pela gentileza. Atenção, Luciara da Rua Santa Catarina e Secodó, pela Super noventa e três FM. Obrigado, Luciara. Em seu nome, eu cumprimento agora todas as mulheres guerreiras que já estão com o rádio papocando lá em cima, no clima do... A conversa é com a Sério Trindade. Começando essa quinta-feira com o George Bernard Shaw. O sucesso seu, a Sério, não consiste em não errar, mas em não cometer os mesmos equívocos mais de uma vez. Legal, George Bernard Shaw foi um escritor, dramaturgo e jornalista irlandês. Co-fundador da London School of Economics, Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Escreveu sátiras inconformistas e em 1925, nada mais, nada menos, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. É bom o George Bernard Shaw, hein? O sucesso não consiste em não errar, mas em não cometer os mesmos erros ou equívocos mais de uma vez. Atenção, rede de emissoras. Está entrando no ar. Programa, a conversa é com a Sério Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa, a conversa é com a Sério. Agora, no seu rádio. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Programa, a conversa é com a Sério Trindade, plantão policial. Agora, no seu rádio. Começando com notícias policiais, vamos direto para a região do Itapecuru Mirim, de onde fala ele, Cristiano Dias. Olá, Sério. Olá, Sério Trindade, Cristiano Dias, trazendo informações aqui da região de Itapecuru Mirim para o programa. A conversa é com a Sério Trindade. Policiais civis de Vargem Grande e de Nina Rodrigues prenderam no final da tarde em cumprimento ao mandar de prisão temporária de um homem de iniciais LLRF, também conhecido como LC. Integrante do bonde dos 40 e assassino do motorista de aplicativo Tiago Suleite. Ele vai responder pela prática dos crimes de latrocínio consumado, roubo com resultado de morte e associação criminosa. O motorista de aplicativo foi assassinado a facadas no último mês do dia 24 de maio do correntiano, por volta das 21 horas em São Luís. Tiago Leite estava trabalhando quando recebeu uma chamada para o bairro São Cristóvão, onde acabou sendo surpreendido por dois indivíduos armados. O motorista reagiu e travou luta corporal com os assaltantes. Um dos assassinos deferiu um golpe de arma branca na região peitoral de Tiago, que morreu no local. O indivíduo preso é integrante da facção criminosa bonde dos 40 e é considerado de altíssima periculosidade. Tem histórico de residência no sistema prisional suspeito de vários outros crimes de roubo e de latrocínio, especialmente contra motoristas de aplicativo. Explicou o delegado Tiago Castro, que coordenou a operação. O faccionado foi preso em uma residência localizada no povoado Mangueira, na zona rural de Nina Rodrigues, após troca de informações entre policiais civis de Vargem Grande e também do DHPP de São Luís. Ele foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. Já o comparsa do assassino, de identidade não revelada, de 19 anos, foi preso na última segunda-feira do dia 17, no bairro São Cristóvão, em São Luís. Após ser apresentado na sede do SHPP, onde foi submetido aos processos exigidos pelo Judiciário, ele foi encaminhado para a unidade prisional da capital maranhense, onde ficará à disposição da Justiça. Uma última informação, a polícia prendeu um homem por desacato contra os policiais e ameaça no âmbito de violência doméstica. A polícia militar foi acionada em razão de uma mulher ter sido ameaçada e que, ao chegar no local, a vítima relatou que o companheiro, bastante alterado, havia ameaçado. Já os policiais, ao chegar ao local, os mesmos perceberam que o suspeito estava muito nervoso e, na sequência, ele desacatou os policiais da patrulha Maria da Penha, conforme o boletim 395-24. Foi necessário o apoio da rádio-patrulha para contê-lo e conseguir imobilizá-lo. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Itapecuru-Mirim. Com informações de Itapecuru-Região, Cristiano Dias, para o programa A Conversa com a Célio Trindade. Muito obrigado, Cristiano. Graças a Deus está todo mundo aí na grade. Deu certo para a sociedade, graças a Deus. E aqueles que ainda não estão, estarão, se Deus quiser. Atenção, Hospital de Olhos Luiz, Castelo Branco. Sexta-feira agora, gente, de oito às cinco da tarde, doutor Paulo Henrique. No sábado, só cirurgias. Doutor Paulo Henrique, doutor Luiz Castelo Branco, um piterígio, outro catarata. Maior referência em todo o Nordeste e aqui também no Maranhão, principalmente no Piauí. Não perca esta oportunidade. Marque logo a sua consulta, 999-33-4347. Olha, um homem de 54 anos, investigado por tocar nas partes íntimas da sobrinha, de 12 anos de idade, foi preso no município de São Bento. Atenção, Baixada FM. Segundo a polícia, ele teria se deitado sobre a vítima. A prisão do suspeito deste estupro de vulnerável foi efetuada nesta terça-feira, aliás, na terça-feira. A prisão do suspeito deste estupro de vulnerável foi efetuada na terça-feira, dia 18. Esse cara é tio da vítima e, segundo a investigação da Delegacia de Polícia de São Bento, que está comigo aqui pela Superbaixada FM, o crime foi registrado no dia 15 de abril também deste ano. Após as formalidades legais na delegacia, o preso foi encaminhado para a unidade prisional da região, local onde permanece à disposição da justiça. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Trabalhamos em nome de CalWeb, fibra ótica pioneira no mercado de internet, hein, Codó? Está todo mundo querendo o CalWeb. 9, 8, 1, 33, 8, 6, 12, 9, 8, 1, 33, 8, 6, 12, eu repito. 9, 8, 1, 33, 8, 6, 12, sete imbiras. Atenção, doutor Carlos, Codó também está pulando, pulando para melhor. 9, 8, 1, 6, 9, 8, 1, 6, 9, 7, 8, 0, 0, eu falei, CalWeb, Codó. 9, 8, 1, 6, 9, 7, 8, 0, 0, é o telefone do sucesso. Está todo mundo pedindo o CalWeb em casa. 500 megas por apenas 89, 90. 89, 90! CalWeb, fibra ótica, a melhor internet de Codó e Timbiras. A gente não vende plano, não, a gente faz, é, com foco na sua necessidade. Peça agora que a gente instala e você nunca mais vai ter problemas com a internet caindo. A conversa é com a Célio Trindade. Ei, já lavou o sovaco hoje? Já tomou um banho gostoso? Se tomou, meu amigo, não levou sabonete e óleo, não fez absolutamente nada, tenha um importante aliado no momento de higienizar o seu corpo, trazendo leveza e bem-estar. Com os sabonetes, óleo, você tem todo o poder para florir a sua vida e renovar as energias. As fragrâncias estão à sua disposição. Quantas são as séries? São seis. Rapaz, olha, seu genésio pelado lá do sítio do Nona só usam algas marinhas. Ei, minha amiga, aí são inteligentes demais. Gilmara Souza, Nielma, Ana Cléia, Vanessa do povoado de São Bernardo. Bernardo, lá na atriz e dela, elas são estudantes do ensino médio. Essas meninas aí só usam o aloe vera, sabonete e óleo do aloe vera. E Dona Maria, lavradora velha ali, da Lagoa Velha, lá de Timbiras. Aí é mulher trabalhadeira. Não é trabalhadora, não é trabalhadeira, meu amigo. Dona Maria, da Lagoa Velha, ela disse a Célia aqui, eu só uso o óleo ver proteínas do leite. Aí é quente, meu amigo. Dona Albertina, seu Renato e a Uena, que vendem comida bem aqui no quilômetro 17. O rádio tá ligado, hora 10, um monte de caminhoneiro ouvindo esse programa. Ei, pessoal, Dona Albertina, que faz esse café gostoso aí que vocês estão tomando, só usa sabonete Oliver Flor de Pêssego. Ei, mulher trabalhadora, compadre. Padre Renato, rapaz, um abraço. Alô, Dona Rosil, da ACS Chico Velho, na Avenida Marastal Castelo Branco. Esses dois aí só usam pétalas de rosas. Meu amigo, se você quer tomar um banho gostoso, é com Oliver. O Maranhão e o Brasil são destacantes. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Existe uma crescente de violência contra idosos e muitas vezes de maneira espantosa, porque geralmente é o próprio filho que maltrata o pai, a mãe. Olha esse caso aqui em Teresina, gente. Uma idosa de 80 anos denunciou ter sido vítima de golpe pelo próprio filho em Teresina, Piauí. É a capital do estado. Sabe o que ele fez? Ele fez um empréstimo em nome dela, causando um prejuízo de mais de 80 mil reais. Ao ser descoberto, o filho fugiu para o estado do Pará. A polícia civil de Teresina está investigando o caso para localizar este filho e levá-lo à justiça. O próprio filho fez um empréstimo de 80 mil reais no nome da mãe e quando foi descoberto, foi covardemente, aliás, covardemente demonstrou quem ele realmente é. Fugiu para não estar diante da justiça. Aqui no Maranhão, muitos casos são registrados. No Brasil inteiro houve um aumento de 38% nos casos de violência. Denúncia, né? Registrou-se só no ano passado. Neste ano ainda não atualizaram os dados. Mas só no ano passado, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou 38% a mais casos de violência contra pessoas idosas aqui no Brasil. Já já vou dizer o número de idosos que nós temos. Mas só a lembrar você que nós temos exploração financeira, nós temos violência psicológica contra o idoso, nós temos muitas vezes o absurdo de termos abusos físicos batendo no idoso, da tapa, bate na cabeça. São alguns dos atos de violência comumente registrados contra pessoas idosas aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, nós temos 567 mil, 567 mil, 667 pessoas acima de 60 anos, com idade entre 60 ou mais. A partir de 60, considera-se idoso aqui no Brasil. Então, nós temos uma população gigantesca. Muito embora represente apenas 8,3% da nossa população, é muita gente, né? Acima de 60. 567 mil, 667 pessoas são idosas aqui. Com um número desse, é cada vez mais importante que você que é vizinho também fique atento. Não deixe não. Se há maus tratos, dê um jeito de chamar alguém, fazer uma denúncia sigilosa, ninguém merece ser maltratado, sobretudo por um filho, por uma filha ingrata, por um ordinário de um neto, por um irresponsável qualquer que não respeita a condição de idoso das pessoas. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Vamos trazer a fala da Patrícia Carlos, gente, que trabalha no governo do estado do Maranhão, nessa área de educação do campo. Ela esteve esta semana na EFA, que é a Escola Família Agrícola. Eu tive o prazer, gente, de, enquanto jornalista, estar quando não existia absolutamente nada no lugar onde hoje é a EFA. Sabia disso? Eu estive no dia em que a turma estava lá para abrir o lugar. Abrir no sentido de cortar pau, tirar, sabe, mato, para limpar a área para ser construída. Para você ter noção. Eu, cinegrafista Cândido Souza, que não me deixa mentir, pela TV Mirante, o motorista, acho que não era ainda o Eivaldo, devia ser, ou Gilson, Gilson, que está me ouvindo agora, inclusive mandou o alô aqui em áudio. Alô, Gilson, grande abraço, meu irmão, é taxista agora no centro de Codó, ou já era aí, quem sabe, o próprio Garrete, que é grande amigo também. Mas eu estive lá no começo. Eu sinto um grande prazer ao falar da EFA e ver que ela foi para frente, que ela se manteve apesar de tantos e tantos desafios. E a Patrícia Carlos falou com o jornalista Marcos Povão, é o Marcos Oliveira, da FCTV. Vamos ouvir o que ela foi fazer lá essa semana, né? De modo geral, nós conversamos com a coordenadora da educação no campo e ela falou sobre a importância e o objetivo da sua visita. É conhecer de perto as demandas, né? Conhecer a realidade, ver o que nós podemos melhorar. O governo do Maranhão tem avançado na educação do campo, mas a gente sabe que tem muito ainda a avançar. E a gente acredita que política pública é feita assim, perto do povo, conversando com as pessoas e vendo de perto a realidade para que a gente possa ajudar a fortalecer a parceria. E trazer melhorias para a escola? Trazer melhorias, fazer todas as parcerias possíveis. Chegando lá eu vou passar todo o relatório para o nosso secretário e vice-governador Felipe Camarão, para o nosso subsecretário Anderson, para a gente correr atrás de parceiros, né? Para que a gente consiga trazer melhorias para essa escola, que é muito importante, que presta um serviço muito importante. A pedagogia da alternância é a pedagogia mais adequada para o campo, porque entende o campo como um espaço diferenciado de organização. Aí a Patrícia Carlos, do governo do estado, nessa visita feita esta semana à escola Família Agrícola. O que é essa pedagogia da alternância, gente? Eles passam 15 dias na escola e 15 dias aplicando o que foi estudado na própria comunidade. Então 15 dias em casa, na comunidade, 15 dias na escola. E assim tem sido há 19 anos. Fazer aqui um recorte interessante. Tanto o município quanto o governo do estado são um tanto quanto ausentes no auxílio a esta escola. Digo, porque eu conheço a situação. Aí ora aparece um, depois aparece outro. Alguém argumenta, mas a gente paga o professor. Mas é insuficiente, gente. Se vocês virem o quanto que participa município e estado nessa escola, vocês virão o quanto eles são necessários. Portanto, é uma alegria realmente. O Marquinhos Povão ouviu o professor Aurí, que é o novo diretor. Antes era o Asselino. Asselino de Sá, o professor Asselino. Ele vai dizer aí na fala dele. É muito importante. É como se a gente passasse a existir. Essa palavra minha, a dele é outra. É como se a EFA passasse a existir para essas autoridades. E ela está precisando. Não coloquemos a mão aqui em cima de peneira em sol, não. Precisa demais. Dona Patrícia, volte mais vezes. Telefone para o professor Aurí. Veja o que pode ser feito de verdade. Porque se precisar, se necessitar de mais ajuda do governo municipal, vai ser sempre isso aí mesmo. Essa coisinha rea fraca. e as coisas acontecendo e a EFA necessitando o tempo todo. Vamos ouvir aí. Quem é que vem aí? Ah, ele ouviu também o professor Mário Sérgio. O professor Mário Sérgio, que estava lá no começo também. Eu lembro dele. É um dos fundadores. Estava lá no começo. Vamos lá. O professor Mário Sérgio, depois o professor Aurí, na entrevista do Marquinhos Povão. É muito importante o Estado se fazer presente aqui. A Patrícia representa a educação do campo, da Seduc. E aqui nós estamos na Escola Família Agrícola de Codó, a EFA, que já está com 19 anos que funciona. Atende aqui diversas comunidades, cerca de 25 a 30 comunidades. Tem aluno aqui presente nessa estratégia pedagógica. Onde os alunos passam 15 dias aqui e 15 com a família. E é uma escola apropriada para a realidade do campo, né? Porque aqui os alunos vêm e o que eles aqui aprendem, eles aplicam na comunidade, na família, nos 15 dias que eles passam lá. Então, a presença aqui da Patrícia, também do vereador Araújo Neto, representando aqui o município, de todos os demais parceiros, é muito importante porque leva as demandas da escola para a cobrança às instituições, tanto do município como do Estado. Para o diretor da Escola Família Agrícola, Pedro Auri, essa visita é muito importante, pois a escola está precisando dessa reforma. Hoje o Estado está no presente aqui através da nossa coordenadora do campo, Patrícia, isso ajuda demais porque há também uma espécie de distanciamento. A capital fica muito longe. Quando o Estado vem na instituição, traz essa alegria de que a gente está sendo visto. A escola, nos seus trabalhos que estão sendo prestados, ela também está sendo reconhecida pelo Estado. Professor Pedro Auri, que recebe o nosso abraço na EFA, esse aí é um guerreiro. Nunca abandonou essa EFA aí, meu irmão. Grande guerreiro, merece todas as honras, assim como todos os demais que já participaram até aqui, o professor Celino, está aí o próprio Mário Sérgio. Eu vi que na reportagem, o vereador Araújo Neto, que já já vai estar conosco aqui, só que outro assunto, vamos falar do canto do coxo, tá? Liga para ele aí, gente, que eu quero falar com o Araújo Neto já já. Sobre canto do coxo, situação de canto do coxo está feia, está lascada. Enfim, todo esse pessoal aí que apareceu na reportagem do Marcos Oliveira, a quem a gente agradece, é povo de luta. Mas o governo do Estado e o governo do município precisam chegar mais, tá certo? A gente não fala lá na hora que fiquem, né, cabrunhado e tal, é autoridade. Mas, meu irmão, aqui não tem negócio de autoridade, não. Vocês precisam chegar mais, ajudar essa EFA aí. Pode ter certeza. Vamos para o intervalo, intervalo sublime. Hoje tem quem, rapaz? Cadê, doutor André? Ah, tá aqui. Não esquece, não. Ortopedista, doutor Luiz Filho, é hoje. Quinta-feira na sublime. Nutricionista, é hoje, doutora Mayra Coelho. Fonoaudiólogas, é hoje. Raniele Barbosa, doutora Laiana Lima. Ultrassonografista, quem está lá é ele, doutor Dilbrini Alves. 98803379, eu repito. 988031379. Rua Cônigo Mendonça. Tem agendinha aberta, será? Tem, deixa eu ver aqui, agenda aberta, ó. Doutor Carlos Coelho. Doutor Carlos Coelho, gente, ele faz consultas dia de segunda-feira. Ele é oftalmologista, o homem do olho. Segunda-feira, sábado, é dia dele. Toda segunda, todo sábado, é com ele. Ortopedista, hoje eu já anunciei. E o nosso laboratório funcionando para exames de fezes, urinas, sangue. Sublime! Eu volto já. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade. Volta já! Atenção, emissoras. Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o quê pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codonense. Hoje somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala, e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência, as melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões, ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CAUEB, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp. 98169 7800 0202 ou pelo nosso WhatsApp. CAUEB, quem usa, aplaude. CAUEB, o melhor provedor da região. CAUEB, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plana. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um. Ou pelo Instagram, arroba Infinity Vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom. Vai de regional. Oi, ilusão. Ainda tem esse monte de multa para pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Gente, olha que coisa legal que a gente vai receber hoje aqui no programa A Conversa é com a Célio Trindade. Nós vamos conversar com a doutora Raquel Nascimento. Ela é médica psiquiatra sobre um tema que é muito importante. Está todo dia na mídia, na boca das pessoas, sendo alvo de debate, questionamentos, que é o autismo. Então, muita gente tem falado o tempo todo, eu acho que tem surgido muito diagnóstico. E eu queria começar, doutora, pedindo para a senhora explicar para a gente o que é esse tal de transtorno do espectro, né? Do espectro autista. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Obrigada, Célio. Então, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, o paciente com autismo, ele vai ter déficit na comunicação, vai ter um déficit na interação social e também apresenta alguns padrões repetitivos, que podem ser tanto de comportamento, como de atividade ou até mesmo de interesses. Agora, essa denominação autismo, doutora, mudou para transtorno do espectro autista, né? E aí é uma coisa que fica muito invocada, muito distante da sociedade. O que é esse tal de espectro, né? Quais os níveis, se é que existem níveis nesse tal de espectro? Por favor, nos informe. É, a nomenclatura, ela realmente mudou. Então, com o DSM-5, né, que é a classificação das doenças, a CID-11, a nomenclatura passa a ser transtorno do espectro autista e substitui diversas outras terminologias que antes nós usávamos, como autismo infantil, síndrome de ásperes, o autismo atípico, o transtorno invasivo. Então, juntou tudo em uma nomenclatura só. Então, quando eu junto tudo em uma nomenclatura só, termina que eu pego sintomas variados. Por isso que a gente chama de espectro, né? Tem paciente que vai apresentar sintoma mais marcante na interação sexo-social. Tem paciente que vai apresentar comportamentos repetitivos de formas mais marcantes. Outros não. Então, varia muito essa apresentação. E os níveis? Os níveis, exatamente. É isso que determina os níveis, doutora? É. Os níveis, eles são baseados na necessidade de suporte dos pacientes. Tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. Todos eles geram sofrimento para o paciente, porque para ser autismo, na verdade, tem que trazer o certo prejuízo e sofrimento. Então, todos eles têm um nível de sofrimento e prejuízo. Mas o nível fala, na verdade, sobre a quantidade de suporte que é exigido. No nível 1, é exigido algum apoio. No nível 3, já é exigido muito apoio substancial para esses pacientes. São os déficits mais marcantes. Onde a gente tem mais inflexibilidade de comportamento. Uma extrema dificuldade de lidar com a mudança. Muitos comportamentos repetitivos, restritos. Dificuldade para mudar de foco. Diferente do nível 1, que é o que exige algum apoio ali. O paciente nível 1 de suporte, ele olha no olho, ele conversa. Só que ele vai ter ali um interesse reduzido pela interação social. Vai ter respostas atípicas a determinados relacionamentos sociais. E uma dificuldade em trocar, na verdade, esse interesse, essa atividade. Os níveis vão apenas até o número 3, né, doutora? Ou tem um grau mais alto? É isso. É o nível 1, 2 e 3 de suporte. Ok. E qual é a natureza dessas alterações? Porque fala-se muito no comportamento das pessoas, né? Qual é a natureza dessa alteração no comportamento de quem tem o autismo, doutora? Então, acredita-se muito em componentes genéticos e ambientais. Os dois interagindo e causando alteração na formação e na maturação do que a gente chama, sério, de circuitos cerebrais. Quando nós nascemos, nós temos um determinado nível de neurônios. E aí o que acontece? O nosso cérebro, ele vai podando. Ele vai eliminando aqueles que são menos necessários para a nossa sobrevivência. E aprimorando mais os circuitos que são mais necessários. Isso se chama poda neural. No autismo, o erro está aí. Não é que ele poda de mais ou poda de menos. Ele poda errado. Então, os circuitos cerebrais que vão ser mais retificados, vão ser mais validados pelo cérebro do paciente autista, trazem mais informações. E o excesso de informação no íon cérebro, para que você consiga se organizar, você precisa ter a rigidez, e aí precisa repetir para poder assimilar. Por isso que vem padrão repetitivo de comportamento, padrão repetitivo de interesse, padrão repetitivo de idade. E a nível de fatores ambientais, tem alguns fatores maternos, né? Como, por exemplo, pré-eclâmpsea, hipertensão na gestação, a idade da mãe ser maior que 35 anos, a idade do pai também avançada, também influencia, e o uso de algumas medicações durante a gestação, como algumas medicações para enxaqueca e epilepsia, como o ácido valproico. Muito bom. Bom, senhoras e senhores, nós estamos tendo a honra de conversar aqui com a médica-psiquiatra, doutora Raquel Nascimento, falando do transtorno do espectro autista, nos esclarecendo o que é isso. Agora, qual é a importância de se ter um diagnóstico de forma mais... Quanto mais cedo, melhor, doutora. Assim, sendo mais claro, de forma precoce, como vocês médicos chamam. Mas aqui para nós, quanto mais cedo, melhor, ou não tem nada a ver? A célula tem muito a ver, porque fala muito a respeito dessa rigidez cognitiva, né? Quanto mais cedo eu consigo trabalhar nesses circuitos neurais, para que eles fiquem menos rígidos, mais fácil o paciente consegue se adaptar à realidade, à sociedade, né? E nós entendemos que a intervenção precoce e adequada melhora muito o prognóstico do paciente. E aí reduz quadros ansiosos, quadros depressivos, que poderiam estar associados à má adaptação, à socialização. Doutora, e na hora de descobrir isso, né? O que que se faz com... O que que o médico, né? O especialista nisso faz para descobrir e determinar. Olha, este cidadão, este garoto, esta garota sofre de transtorno do espectro autista. É um exame que é feito? É alguma coisa laboratorial? É comportamental? Como é que é feito? Essa é a pergunta. A sério, os exames, eles entram aqui também nesse diagnóstico. Mas não para dizer que a pessoa tem ou não tem autismo. Mas para eu excluir que esses sintomas sejam causados por outros motivos. Então, eu como psiquiatra, eu tenho que solicitar exames para esse meu paciente para eu excluir outras questões que poderiam estar causando esses sintomas. Exames vindo normais ou exames vindo com alterações mínimas. Aí é aplicado um teste nesse paciente com vários questionamentos comportamentais onde eu vou avaliar o comportamento desse paciente tanto na interação social, tanto na comunicação e nos padrões repetitivos. Hoje em dia, também já existem alguns exames de testes genéticos que fazem análise do DNA e conseguem perceber se existe alguma mutação ou não. Muito bem. Queria agradecer a gentileza da senhora, mais uma vez. Perguntar onde é que a gente encontra a senhora na rede social para agradecer aqui a gentileza de ter prestado esses esclarecimentos. Para conversar um pouco mais com a doutora Raquel Nascimento, como é que faz? Acelio, na rede social, meu Instagram é arroba doutora Raquel Nascimento. Muito obrigado pela gentileza. Esperamos fazer novos contatos com a senhora. Esse assunto é bem extenso, a gente não quer esgotá-lo e nem dá mesmo para esgotá-lo. Mas, vez por outra, a gente volta a conversar com a senhora, com outras orientações, que eu acho que é importante, porque a gente tem uma grande audiência no Maranhão inteiro. E em todo o estado do Maranhão, doutora, a gente encontra hoje pessoas com esse diagnóstico, transtorno do espectro autista. Mais uma vez, o programa A Conversa com a Célio Trindade agradece a senhora. Obrigada, Célio. Programa A Conversa com a Célio Trindade. E atenção, e atenção, e atenção. O Luiz lá da Rua Princesa Isabel, o homem da caixa de som, já comprou. Dona Wander Lúcia e seu Francisco da Avenida 1º de Maio também já compraram. Está todo mundo dentro do Varejão São Luiz, mas está bom hoje, nessa quinta-feira. Seu Zé da Pedra veio lá de Timbiras, do povoado, almas sozinhas, só para comprar aquela camisa manga longa, meu amigo. Ele quer ficar bonitão e levou também blusa, vestido, levou tudo o que ele pôde para a mulherada, para a meninada, dentro do Varejão São Luiz, levou para Timbiras. Está todo mundo vindo de Coroatá, está vindo de Peritoral, Alto Alegre do Maranhão São Mateus, está todo mundo doido por essa promoção do Varejão São Luiz. É roupa estampada de todo jeito, se você quer até calcinha estampada, a gente tem. A mulher que é incompleta, dos pés à cabeça, tem, é no Varejão São Luiz. A Célio, como é que paga? Por que que esse povo está vindo de tão longe? Até o Maranguape já, Maranguape ali, Quitandeiro lá do Barracão. Veio, ficou bonitão, Maranguape voltou arrumado. O homem está arrumado só de roupa bonita do Varejão São Luiz. Como é que o Maranguape pagou? Rapaz, vocês estão pensando que o Maranguape é besta, né? O Maranguape apresentou um cartão. Aí, seu Luiz Carlos Moura disse, é aqui mesmo, meu filho. Quantas vezes você quer, seu Maranguape? Aí o Maranguape, tam, aí ele está bem aqui. Vai ter algum acréscimo? Ele disse, aqui não. Ei, rapaz, não está ouvindo a célula não, está doida. Aqui não, aqui não tem negócio de acréscimo, não. Você leva, é do jeito que você comprou. Ô, varejão que eu gosto. Sabe quem veio buscar o óculos dele no Varejão São Luiz? Foi o Moacir, rapaz, o Moacir das cartelas. O pai dele, infelizmente, era nosso ouvinte. Seu Josias faleceu, mas o Moacir continua fiel na audiência. E ele disse, a sério, eu comprei um óculos lá no Varejão São Luiz que tu precisa me ver. Tu vai te apaixonar quando eu colocar esse óculos na minha cara. Eu digo, não, não bote não, não bote não que eu tenho medo. Eu tenho medo demais, Moacir. Um abraço. Moacir não, rapaz, é o Moacir mesmo. Seu Josias é que era o pai dele. Alô, meu amigo que está acima do peso. A gente tem para você todas as pontuações. Gente, onde é que é isso, hein? O Afonso Pena, pertinho da americana, meu amigo. Quem está lá é ele que viaja todo final de semana direto da fábrica, trazendo o seu intermediário para vender barato para você. Ele é mais perigoso do que cupim. Em Casa de Madeira e se chama Luiz Carlos Moana, do Varejão São Luiz. Eu chamo o Baratão da Cidade. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Em nome de Caweb Fibra Ótica, número 1, desde 1999. Quem está em Tibiras, liga 981-33-8612. 981-33-8612. 981-33-8612. Quem está em Codó é 981-69-7800. 981-69-7800. Rapaz, Sérgio, o doutor Carlos está ouvindo. Rapaz, baixa aí. Está muito ligeiro. Espera aí, Tia, calma. 981-69-7800. Está bom agora? Está bom? Compreendeu? 981-69-7800. Caweb, se me separar da Caweb, a briga é difícil. É confusão grande. Eu gosto da Caweb porque entrega o que diz que vai entregar. Se são 500 megas, são 500 megas. Se ela diz que não vai dar problema, não dá problema. Se ela diz que não vai travar, não vai travar. É por isso que o doutor Carlos tem moral nesse ramo aqui. Caweb Fibra Óptica, a número 1, sua melhor escolha. Olha o cacete comendo aqui, Imperatriz, rapaz. Ministério Público. Onde o Ministério Público funciona, o negócio é apertado. Terça-feira, 18, o MP do Maranhão, por meio da terceira promotoria de justiça regional de defesa da ordem tributária e econômica de Imperatriz, impetrou o mandado de segurança coletivo para suspender a cobrança do Imposto Predial e Territorial Rural Urbano, que a gente chama de IPTU. Lembra dele? Quando a gente chega assim, fica com a raiva daquele carnezinho. Ah, meu amigo. Em 2024, no município de Imperatriz, de acordo com o promotor de justiça, doutor Tiago de Oliveira Costa Pires, em 2024, os contribuintes da cidade foram surpreendidos com o aumento excessivo do imposto, com valores que chegam a variar para mais de... Aí o doutor também, rapaz, nosso delegado exagerou. Mais de mil por cento em relação ao ano de 2023. Delegado Assis, pelo amor de Deus, me ajuda. Como é que eu defendo o senhor aqui, rapaz? Na ação, foram anexadas diversas reclamações e guias de cobrança do IPTU para comprovar a ilegalidade. Mil por cento de aumento, meu irmão. E, doutor, bora devagarço. Ainda segundo membro do Ministério Público, a investigação da Terceira Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e Econômica apurou que a Prefeitura considerou a planta de valores genéricos utilizada há mais de 20 anos em Imperatriz. Ao fazer isso, aumentou a base do cálculo do IPTU por meio de um arbitramento fiscal, utilizando análise por amostragem de laudos de ITBI, de imóveis, de cada bairro. Foi para lascar mesmo. Para o Ministério Público, o aumento somente poderia ter sido feito por meio de uma lei específica, com os critérios pelos quais a base de cálculo seria definida. Diante da ilegalidade do lançamento baseado em critérios sem previsão normativa, ou seja, sem lei, o Ministério Público requeriu a suspensão da cobrança. Com o reconhecimento da ilegalidade da majoração de mil por cento, não é possível que a juíza, ou o juiz aqui de Imperatriz, vai dar um aumento desse, né? Vai dizer, não, o prefeito de Imperatriz tem razão. Eu acho muito difícil. Mas, esperemos. Certo até aqui, é o promotor de justiça, deixa eu ver o nome dele aqui direitinho, doutor Tiago de Oliveira Costa Pires, cabra macho, entrou aí contra o delegado e disse, ei, isso aqui está errado, mil por cento, só se for na China, aqui em Imperatriz não, vamos esperar o resultado. Barra ainda que nós erramos a vinheta, não é polícia agora não, rapaz. Nós vamos falar com o pessoal aqui de Fortaleza dos Nogueiras, pela super Cidade FM do meu amigo Paulo Artagnan, da dona Jô de Souza, Problemão de Transporte Escolar com Quatro Comunidades. Então a vinheta não é de polícia, a vinheta é essa aí, ó. Agora, o seu problema também é nosso problema. A reclamação, as solicitações do ouvinte. Aqui no programa, a conversa com a Célio Trindade. A senhora é dona... A gente está com um problema muito sério. É dois quilômetros daqui da cidade para o meu povoado. Lá é a zona rural. Vila Sá. Lá é Vila Sá. Eu tenho um povoado... Vila Sá. É Vila Sá, aí tem um outro povoadozinho, Vão Fundo, São Pedro e Castelo. Esses quatro lugares, as crianças não estão vindo para a escola, porque o ônibus está quebrado, o ônibus só vem quebrado, pegando fogo. Eu tenho um vídeo aqui que o ônibus, o motorista estava dirigindo, o pneu saiu fora sozinho. E fora o pegação de fogo. Nós tínhamos um ônibus bom, ele pegou, tirou o nosso ônibus, botou para outro lugar e botou esse quebrado porque estava em outro povoado, o pessoal queria tocar fogo, que não prestava. E eles se rogaram, lá só é criança. E aí... Eu sei o tamanho das crianças que vêm para a escola, nesse ônibus, o risco, que a gente está com isso. Aí hoje, como eles pegavam, não, vou botar, botou no grupo que eu mandava o micro-ondas. Antes de chegar, muito lá no meu povoado, o ônibus estava sem freio, eles voltaram para trás. Meu Deus do céu. E o que que a Secretaria de Educação, é um secretário ou é uma secretária aqui em Fortaleza dos Nogueiras? Não é uma secretária, é uma secretária, se chama Maria José. E o que que Dona Maria José tem feito para ajudar essas quatro comunidades? Vila Sá, Castelo, Vão Fundo... A gente se reuniu, teve uns pais do Castelo, teve da Vila Sá, várias mães da Vila Sá, teve lá, teve uma do Vão Fundo, a gente foi lá, eu conversei, ela não deixou os outros falar, e eu peguei e falei, por os outros, porque ela não deixava nem o pessoal abrir a boca, e eu não fazia com a minha mãe, eu não comi papa, para não queimar a minha língua, eu tomo a língua mesmo, muito desenrolada. Peguei e disse, mulher, que história é essa, que o ônibus está bom, que o ônibus está pegando fogo, o ônibus está bom, não, o ônibus está bom, um probleminha, já vou arrumar, foi para o balso, chegou pior. e ela fica falando que não precisa, lá na Vila Sá não era para ter, se os outros já estão para trás, ou ruim ou bom, mas ele nunca jogou isso na nossa cara, que tem, eu tenho meu transporte, trazer meu filho, meus filhos, meu sobrinho, nós temos transporte, e os outros que não tem, que depende, que estão tudo lá no meio da rua, o bichinho, sem poder vir estudar, e eu como mãe, e da sociedade, eu vim aqui conversar com o meu amigo Paula Stagnan, para ver se a gente tomar providência, que não está fácil, porque hoje, se você tiver falta na escola, vai lá, o bolso de família, que tem muita mãe, que depende do bolso de família, se você mesmo, é conhecimento, que se tiver falta, o bolso de família cancela, porque hoje estão fazendo qualquer coisa, para cancelar. É verdade, me repete o nome da senhora, por favor? Sandra. Dona Sandra, Dona Sandra, só para a gente fechar aqui, eu queria agradecer, a gentileza da senhora, de participar aqui, do programa Conversa com a Sede Trindade, pela Rádio Fortaleza FM, retransmitido, e a fala da senhora, vai estar praticamente, em todo o estado do Maranhão, que a gente está hoje, em várias regiões, e aqui eu queria, só para a gente encerrar, eu queria que a senhora, fizesse um pedido aí, para a nossa secretária, o que a senhora, gostaria de dizer assim, como se estivesse na cara dela? Dona Maria José, eu quero que você, eu fui aí, e conversei com você, você disse que ia colocar outro ano, ia dar um jeito, que o ano não estava nessa situação, e continua mesmo o pior, queria que você desse um jeito, olhasse para nossas crianças, que precisam de educação. O Maranhão e o Brasil são destaques, no programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Valeu, dona Sandra, muito obrigado, essa é Fortaleza dos Nogueiras, sul do Maranhão, a gente está aqui, pela Super Rádio Cidade, do Paulo Artagnan, fiscal do povo, e dona Jô de Souza, obrigado, vamos continuar acompanhando, viu, seu Paulo? Qualquer coisa, nos acione novamente, as crianças de Vão Fundo, Castelo, Vila Sá, e São Pedro, não podem continuar sem transporte, sobretudo, não podem continuar sem estudar, está certo? O Maranhão e o Brasil são destaques, no programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Edenil, se tu sabe quem eu encontrei, morto de feliz, vindo da tropical, nem te conto não, compadinho, compadre Parola, Parola estava feliz demais, eu disse, o que é Parola? O que o senhor tem? Rapaz, você é que é tal, sou com a idade dessa, rapaz, a Sérgio não podia perder essa, essa aqui não, TV AOC 32 polegadas, ele estava com uma de barra do braço, quantas vezes a Sérgio? Tu acha que eu dividi isso aqui? Ele disse, rapaz, 12 vezes, de R$ 189,90, seu Parola disse, é doido, eu comprei, foi só de uma lapada, da vista, R$ 1.199, não encontrei em lugar nenhum, digo, rapaz, não vou discutir com o senhor não, R$ 1.199,90, seu Parola levou, agora, outra pessoa, que eu encontrei, doido de feliz, com a tropical também, sabe quem foi? Foi o músico, rapaz, ele é de Timbiras, seu Evandro, toca pistão, e, caba, rei bom de pistão, e de roupeiro Portugal, legal, eu disse, o senhor levou, só de uma lapada também, R$ 959,00, ele disse, não, eu dividi no carnezinho, rapaz, rapaz, seu Evandro, é inteligente, 12 vezes, R$ 119,90, lá em casa, passa que é uma beleza, o roupeiro bonito, aí eu andei mais um pouquinho, e encontrei, sabe quem? E, deixa eu ver aqui, seu Edivaldo Alves, ouvinte, meu aqui, de Lago da Pedra, pela Tropical FM, Edivaldo Alves, eu disse, rapaz, o senhor vem de longe, o que o senhor veio fazer, rapaz, rapaz, tu anunciou aí, um fogão inox, quatro bocas, de 649, minha mulher estava ouvindo a Rádio Tropical, ah, sério, tu é doido, aí tu me botou numa boca de caíra grande, eu tive que vir de Lago da Pedra, até aqui, para levar esse negócio, se o senhor dividiu, levou só de uma lapada, meu amigo, eu não quis dividir não, levei só de uma lapada, 649,90, quatro bocas, fogão inox, esse aqui, estava feliz demais, é seu Evandro, Evandro não, seu Edivaldo Alves, bem aqui, de Lago da Pedra, e quem estava comigo também, feliz demais, com uma cama de primeira, box molas, foi a Paloma, Dona Paloma, bem aqui do Residencial 13 dela, de Codó, e também Dona Preta, que é mãe do Gleitson, rapaz, Residencial 13 dela também, duas mulherzonas pesadas, levaram o que da Tropical? Uma cama box molas, por apenas, oitocentos e noventa e nove, noventa. Aí o Gleitson se meteu, na história, e pediu para a mamãe de vida, pelo menos em doze vezes, aí Dona Preta dividiu em doze, de cento e quarenta e nove, noventa. Só felicidade, e felicidade se chama, Loja Tropical. Atenção emissoras, Hora do Intervalo, a conversa é com a Célio Trindade, volta já! Entendemos a sua necessidade, estamos há mais de vinte anos, conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro dezessete à internet. Na CAUEB, você faz o seu plano de cinquenta a mil megas, e diz como quer pagar. Planos que vão atender, desde a sua residência, ao seu negócio. Temos o melhor suporte, disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de sete às dezoito horas. Entre em contato conosco, agora mesmo, pelo número 0800 099 0202, ou pelo nosso WhatsApp, 98169 7800. CAUEB, quem usa Aplaud, CAUEB, o melhor provedor da região. CAUEB, a sua melhor escolha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codonense. Hoje somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Seja parte da Clínica Máximos. Pré-Vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Pré-Vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes? E ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol. Óculos de grau. Armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos. De marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões, ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro. O mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali no desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras? Mas com altas taxas de juros e muita burocracia. A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável. Com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Com o consórcio Canopus, quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade. Agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plana. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês, nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, uma sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Já já conversarmos aqui agora, nesse bloco, com o vereador Araújo Neto sobre Canto do Cocho. Educação realascada lá desde 2022, uma reforma ré que nunca entregaram. Já já esse problema. Olha, você que está precisando de um oftalmologista de primeira, nessa sexta-feira, amanhã, sexta-feira 21, gente. Das 8h às 5h da tarde, o doutor Paulo Henrique, no Hospital de Olhos do Luiz Castelo Branco, é aquele da referência de mais de 15 anos em cirurgia da catarata e do pterígio. Isso amanhã. No sábado, 22, olha que notícia boa, a partir das 7h da manhã, doutor Paulo Henrique recebe doutor Luiz Castelo Branco e ambos farão só cirurgias. Um de pterígio, doutor Paulo Henrique, outro só da catarata. Mas ali, ambos se auxiliando porque são especialistas de primeira qualidade, respeitados do Nordeste todo. Então, amanhã, consulta. No sábado, só cirurgias a partir das 7h da manhã, no Hospital de Olhos do doutor Luiz Castelo Branco. Marca agora, 999-33-4347. Ou então, vai no nosso endereço. Rua Avenida Doutor José Anselmo, 1355B, bairro São Benedito. Marca agora, não perde tempo, não. Você já comprou aquele óculos bacana para não pegar toda a potência dos raios ultravioletas no seu olho e prejudicá-lo? Agora eu estou te chamando para você dar uma passadinha no Varejão São Luiz. Lá tem uma sessão de óculos esportivos para adulto, para infantil, que é uma maravilha. As melhores roupas para esse período junino, onde é que as pessoas estão encontrando? Estão rodando feito doido, mas só para no Varejão São Luiz. Sabe por quê? O estoque é renovado, é toda semana, gente. Seu Luiz Moana vai direto, direto da fábrica. É em São Paulo, é em Fortaleza, é no Rio de Janeiro. Esse homem não para de jeito nenhum. Para quê? Para tirar a figura do atravessador e lhe vender só o que for essencial em termos de preço. Lá embaixo mesmo. A margem de lucro desse homem é lá embaixo. Eu não sei nem como é que ele tem tanta coragem. Eu acho que seu Luiz Moana não roda bem do juiz, não. Porque ele vende e é barato mesmo, de verdade. E outra coisa, eu estou liso, mas tem um cartão no bolso? A gente vende para você, do mesmo jeitinho, sem acrescentar nada na conta. Varejão São Luiz, fardamento escolar, fardamento para quem trabalha no comércio. A gente tem de tudo. As melhores pontuações, todas elas até X, a grandona mesmo, a GG, a gente tem para você. Varejão São Luiz, o baratão da cidade. Vamos agora com a entrevista do vereador Araújo Neto. Muito bem, a gente segue no programa de hoje, recebendo agora o vereador Araújo Neto, porque ele me trouxe um tema muito importante na terça-feira, que foi o canto do coxo. E eu venho batendo nessa tecla aqui do canto do coxo há bastante tempo. E quando eu ganho um reforço, sobretudo um reforço poderoso, como é a Câmara Municipal, vereadora Araújo Neto, eu gosto também de repercutir. Araújo, meu irmão, canto do coxo, desde maio de 2022, apareceu agora essa ordem para eles começarem na última segunda-feira, numa igreja de Santa Luzia e ali na associação que nem energia tem. Houve uma reunião na terça-feira. Meu amigo, dá para voltar do jeito lá? O que é que os professores decidiram, Araújo? Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, bom dia, tudo bom, irmão? Realmente, Assélio, eu venho monitorando isso aí, porque eu tenho muitas amizades naquela região, e eu tive numa reza lá no Pau Cheiroso e a professora me repou dessa situação, porque além de ter aula, nem aqueles exercícios de fazer em casa estavam indo, né? A professora efetiva me contou. E aí eu fui procurar o fio da meada e realmente a escola realmente completamente fechada, mais de ano, e nem os exercícios de casa estavam tendo. E nós começamos a coxar aqui e até sugerimos que alugassem prédios para que as aulas voltassem a funcionar. Só que a emenda saiu pior do que o soneto, porque os prédios que eles quiseram alugar não têm a mínima condição. E na reunião, as professoras disseram que não teriam condição de dar aula num local onde não tem a mínima condição de insalubre total, não tem banheiro, não tem ventilador, não tem divisão. Como é que essas crianças de sexta ao nono vão ter condições de trabalhar nessa escola? E aí as mães também não concordaram. E ficaram indignadas porque lá não apareceu nem a secretária e muito menos o prefeito. Porque elas queriam, era o prefeito. E eu tenho uma fala, que inclusive eu vou lhe passar, porque ela me autorizou, da nossa presidente lá da Raposa, que é a minha querida amiga Gleice, falando sobre isso, dessa dificuldade. E os próprios pais e mães deram um prazo para o município até o dia 18 de julho, o início das aulas. E eu, na terça-feira, falei desse assunto, cobrei mais uma vez, coloquei o áudio da nossa presidente da Raposa, que tem muitos alunos da Raposa que estudam lá, que eram para estudar lá. E o líder do governo garantiu a todos os presentes que sábado agora, dia 21, se eu não me engano, vão entregar a escola para a comunidade ter condição de ter aula. Então, nós só temos aqui aguardar para ver se é mais uma mentira ou se realmente isso vai acontecer. E nós estamos torcendo para que aconteça, torcendo para que eles entreguem a escola, para a comunidade ter, que seus filhos não percam o ano, porque já foi embora um semestre. Junho está acabando, dia 21 é sábado, já vai acabar o mês, começa um novo semestre em julho. Então, assim, uma pena, uma tragédia, essa educação do nosso município. Araújo, como diz o próprio jornalista Alberto Barros, nosso campeão de audiência, isso é sabotagem total. Vou te falar o seguinte, meu amigo, se você está desde maio de 2022, como dizem os pais e alunos, professores confirmam isso, fazendo tarefa de 15 em 15 dias, dentro de famílias, em que muitos pais não conseguem ler nem escrever para ajudar os filhos, eu já tenho muito prejuízo acumulado. E agora me chega essa promessa de que sábado, agora 22, você falou 21, é 22, aqui olhando no calendário rapidinho, Araújo, 22, é muito difícil que essa entrega seja feita, e se for feita, será às pressas, daquele jeito que não deveria ser. Mas eu não me refiro nem mais a isso, eu refiro-me, e vejo com muita preocupação, Araújo, é o fato de nós termos nossas crianças submetidas a uma situação ridícula como essa, por pura irresponsabilidade de um governo como esse, que ninguém aguenta mais, como eu sempre falo. Você vê alguma possibilidade de se ver recuperação de um ano praticamente perdido como esse, Araújo? A minha fala ontem, inclusive, foi sobre isso, a séria da terça-feira. Não tem mais como recuperar o ano. Ou eles passam os alunos de ano, ou os alunos reprovam. Porque em ser mês não dá para estudar o que era para estudar em um ano. É impossível que isso aconteça. E o que é pior, Acelio, é que isso não acontece só no canto do coxo. Eu estive na 13 dela, fazendo uma visita para os companheiros, ali na volta da Palmeira e Adjacência, Santa Tereza. Lá, a complicação é o transporte escolar. As crianças, até hoje, não conseguiram ir para a escola porque o transporte escolar não passa nas suas áreas. Porque não tem transporte, porque não tem estrada. E lá, a mesma problemática. Nem esse negocinho de estudar em casa, matériazinha de estudar em casa, as crianças estão recebendo. Os pais que têm motos vão levar os seus filhos e têm que esperar as crianças, porque as crianças entram sete e meia e saem nove e meia, porque não tem a merenda para ficar até meio-dia. Então, assim, só o pai ou a mãe que não tem outra ocupação levam os seus filhos de moto e esperam já nove e meia para sair de lá. Os demais não estão estudando. Então, essa sabotagem é no município inteiro. O canto do coxo é o reflexo de tudo o que está acontecendo de negativo. Mas isso está acontecendo em todas as regiões, principalmente da zona rural de Prodó. É uma tristeza das maiores e isso vai atingir a toda a educação, porque nós temos que atingir metas. O Fundeb exige metas para que nós avancemos, para que nós tenhamos mais recursos, para que nós tenhamos melhores condições. Eu sempre vejo a Rosina falar sobre isso. E nós não vamos atingir essas metas. Os nossos índices não vão melhorar, porque não é culpa dessas crianças, quando forem fazer o IDEB, não atingirem boa nota. É culpa do gestor que não ensinou as crianças a terem condições de ter boas notas. Então, assim, infelizmente, é um caos. Que lá na frente nós vamos pagar esse pato para pegar tudo de novo, para recuperar tudo de novo, para voltar, para atingir os objetivos. O Najib deixou muito bem avaliado o município nessa área. E eu tenho certeza que o próximo prefeito, para resolver isso aí, vai ter muita dificuldade. Raul, mais uma vez, muito obrigado por receber aqui a audiência do programa Conversa com a Célia Trindade. Uma outra fala que você fez, que eu achei bastante interessante, é o governo que mais frita secretário de Educação, né? Já fritou uma, fritou duas, está fritando a terceira. E é o jeito dele, né? É verdade. Você, quando é incompetente, leva consigo os demais, porque o cara é até incompetente para não pedir demissão só por conta do salário. Então, é uma incompetência generalizada e frita todo mundo. Grande abraço, obrigado pela gentileza, meu irmão. Até para a exótica. Um abração, meu irmão. Agora, o seu problema também é nosso problema. A reclamação, as solicitações do ouvinte. Aqui no programa, a Conversa com a Célia Trindade. Vamos continuar acompanhando o caso de Canto do Cocho. Hoje, o ortopedista doutor Luiz Filho na sublime, hein? E ultrassonografista, doutor Dilbrine Alves. Agenda aberta para o nosso oftalmologista, doutor Carlos Coelho. Liga agora, 98803-1379 e não perca esta oportunidade. Obrigado aqui também, a Varejão São Luiz, o baratão da cidade, produtos de limpeza da marca econômico, a limpeza que você precisa. Muito obrigado a Loja Tropical, Codote, Miras, Curuatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Pio 12, Mania de Preços Baixos, e todos os nossos patrocinadores. Como o Hospital de Olhos, doutor Luiz Castelo Branco, com agenda aberta para amanhã, 99933-4347, amanhã o dia todo, tem doutor Paulo Henrique, no sábado, só cirurgias da catarata e do piterígio, marca agora, 99933-4347. Nossos agradecimentos também, fazendo o Shibel crescê-la em casa. Cauerbe Fibra Ótica, pioneira do mercado de internet em Codó, desde 1999. Liga agora, 0800-099-0202, 0800-099-0202, 500 megas na tua casa, por apenas 89,90. Gente, a gente se vê amanhã, sexta-feira, beijo. Atenção emissoras, encerra-se neste momento, a rede de transmissão do programa, A Conversa é com a Sérgio Trinidade. Obrigado, e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto